Olá! Ali sim! Antes passou um ônibus com a Belina, agora você viu como é que é a diferença? Salve! Salve, galerinha do meu agrado! Salve, salve, galerinha do meu canal! Aqui quem vos fala se apresenta, a China do Vlogs, trazendo mais um vídeo, mais um vlog. Ai, eu achei que era uma lombada ali, eu tinha até me desesperado. Ai, quase um ano que eu não passo por aqui, né? Tamo que vamo aí em busca aí da capital da sogra. Eu ia falar capital paranaense, mas a capital da sogra é Cascavel! Ponto sobre o Rua Iguaçu. Daqui a pouco nós passamos sobre a Ponto do Rua Iguaçu. Peso bruto total, 57 no lado do vídeo. Antes de tudo, né, gurizada, já venho convidando vocês aí que faz horas que eu não convido vocês a participarem desse lindo belo canal, deixando o like, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando e também se inscrevendo. O BR-163 é o palco do momento, essa BR, mano, bosta! Mas quer dizer, essa BR top! E vamo que vamo aí! Segundou bem louco, cara! Vim com três entregas só, seis caracolos, três entregas, o caminhão inteiro lotado. Deixei 16 fardos de Eldredon ali na leve de Beltrão. Agora estamos indo levar 40 fardos de Beltrão na leve de Cascavel, Cascavel. E depois vou levar 16, acho que é também, fardo de Eldredon e 42 de Travesseiros lá na leve de Foz do Iguaçu. Cara, Foz do Iguaçu, hoje foi 2017, a última vez que eu fui, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Faz então sete anos que eu não vou pra 2017, eu perdia carteira 2017, fiquei até 2019. Então faz sete anos que eu não vou pra Foz do Iguaçu, gurizada. Cascavel eu fui ano passado, nessa mesma empresa. Mas Foz do Iguaçu então faz sete anos que eu não vou, como o tempo passa, né? E pensar que de 2014 a 2017 eu estava lá todo dia, todo dia, não, todo dia não, toda semana. Toda quinta-feira eu estava lá. Ah, quem conhecia o Foz do Iguaçu era eu, no começo, quem pelhou pra aprender a andar dentro de Foz do Iguaçu, fui eu. Nada é fácil, Foz do Iguaçu tem mais de 260 bairros, mais de 260 bairros. Olha, já até liberaram lá de lá, lá de cá, pelo tipo. Desculpa aí, tinha acabado a bateria da câmera, era pra mim poder carregar, eu esqueci. Comecei gravado aí, acabou que acabando, acabou acabando. Aí já põe aí, carregar aqui, tô filmando. Aô, Iguaçuzão, véi. Eu falei, no começo, lá no Foz do Iguaçu, quem pedalou fui eu. Depois eu andava lá dentro sem GPS, atravessava de um lado pro outro lá, mas no começo eu pedalei, cara. No começo, ó, os irmãos bitranzeiros, caminhoneiros, a doza de ovo, pra daí depois fazer um fritinho. Ó, liberaram a outra de lá, eu ainda não passei nada de lá. Sempre que eu passei era só essa aqui. Agora liberaram a ponte lá de lá, 57 toneladas, e o medo de passar a hora de um caminhão mais pesado e desabar essa ponte. Ai, porque essa ponte aqui é louca, se não me engano, por baixo aqui ela não tem nada de escuro aqui. Ela é assim. Mas não, ela tem que ter alguma coisa que não meia, né, senão tá louco. Aqui é pra passar os navios aí de baixo, por isso que ela é mais alta, e daí agora ela desce. Aí ela desce, 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 aí é outra ponte, viu? Aí é outra ponte nova, que aqui era pra ser tudo duplicado essa BR aqui, né? Né? E daí, agora eles deram uma liberada, não tá os lados liberados, os lados não, e assim vai. O povo vai pescar ali. Então vamos que vamos, hein, busca da capital da sogra ali em Cascavel, pra fazer a primeira descarga, e depois passar lá no Capanema, instalar o difusor, e botar ali em marcha, não tem o que fazer, né, gurizada? Ah, deve depoiar o difusor mesmo. 25 de julho, tudo em uma única parada, banheira resolvente, vai, fraudário, e rolos e confusões, e essa paisagem sempre me alegra. É nóis, falou, valeu, vamos que vai. Isso aí. Famosa BR-277, muitos chamam de 277, né? Cascavel aí, o palco do jumento já, aí, no caos. No caos. Logo, logo, tem uma ali, né? Natal da Leve. Natal da Leve, ali no bairro Floresta. Aham. Bairro Floresta. Quem não sabe aqui, uma das empresas da Comil. O que é Comil? É Onbinos. É Onbinos, ó. Hoje, acho que não vai ter nenhum Onbinos aí pra fora, hein? Mas aí, ó, tudo da Comil. E também tem o estilo de secadores, né? Aqui, ó. Também faz estilo de secador, que também é da Comil. E aqui é a mascarela. Falei errado, é mascarela, não comil. Comil o estilo de secadores, aí que é a mascarela, aí, ó. Faz as bombas aí, ó. Os busão, ó, e chassi de ônibus lá, tudo. Mascarela no caos. É isso aí, ó. Aqui é a tarde da Cascavel, hein? A Cascavel, vamos lá, um negócio de ônibus lá, umas ferraiadas. Vocês não viram nada, desculpa. I am sorry, girls. É, gurizada, a Cascavel já vai sendo palco, hein? Já vai sendo palco, já vamos começar a se aquecer, porque são 40 fardos de dredom, né? 40 fardinhos do Zé, o dredom. Vamos, tá naipa olhando as costas, hein? Descarregar, porque já dizia aquele ditado, não tem o que fazer, né? Não se tem muito o que fazer. Temos que descarregar. Posso te amabilizar? É, assim mesmo. Já chegando aí perto da entradinha do aeroporto, do Cascavel. Esse meu jeitão aí, dessa naipa, desse modelo, ó. Desse modelo. Depois, foz do Iguaçu vai ser o ligamento aqui. Entra pro aeroporto, viu? Lá é o aeroporto, lá. Tem o negócio verde, lá é o Ratur, lá é o Catur. E é tudo, já é o aeroporto. O aeroporto. Vamos que vamos, então, gurizada. Busca ali, ó. Bairro Floresta. Vai efetuar a descarga aí dos 40 fardos do Zé, do Zé, o Dredom, Zé, o Dredom, Zé, o Dredom. O povo de Cascavel tá com frio. Eu fiz o pessoal com esse vídeo. Um abraço. Você é metódico, né? Ouçam essa... É o Zolim, gurizada. Duas horinhas e pouco ali. Olha, 40 fardos do Dredom. Tô com os braços velho, arrebentado. Suado, suado. Duas e quarenta agora, hein? Chegar cinco horas lá no Foz do Iguaçu. Já não faço hoje. Cinco horas eu vou achar vaga onde lá no centro do Iguaçu. Não canavito. Já vai pra manhã, pular sete horas da manhã. Aí lá nessa aqui, acho que é que vira. É. Faz tempo que eu não venho pra cá. Mas essa aqui, teu colégio. Pá, essa aqui. É... Deixar pra amanhã cedo. Oita, caminhãozinho. Tu tinha que me parar bem. Aí será que eu passo agora ali? Tá descarregando acho que coisa no colégio. Não, eu passo ali. Alguém já... Algum caminhão já até passou. Tá tudo desgadeiado ali. Ah, esperar o motoqueiro vir agora. Quando eles precisam ser rato, eles não são, né? Daí quando não é pra cedo, aí eles são. Aí, ó. Vamos desgaiar tudo a árvore. Mais do que já tá. Fazer o quê? O cara tem que também trabalhar, né? Aonde que caiu um gai de árvore. Um galhinho ali, ó. Bem em cima do carro. Você tá doido. Acelerar lá, né? Ó, onde é que nós estamos? Unidade básica de saúde em Los Angeles. Aham, nós estamos em Los Angeles. Eu falo pra vocês que nós estamos em Cascavel. Daqui a pouco eu passo lá na frente do Capanema Escatamento e deixo pra vocês e finalizo o vídeo. Que também tem uma picheira esse vídeo. Olha esse Fusion. Dá um liga naquele Fusion. Tá cheio, cara. Será que... Será que é aqui? Dá uma cagada. É que pode ultrapassar aqui, né? O cara, ó. Olha lá, ó. Capanema. Já pensou parar aí? Tá aí o tal do Capanema. Daí dava boa, né? É, mas eu não sou disso. Não paro. Sei lá. Hoje não tem ninguém aí. Eu pensou chegar aí ter alguém famoso, hein? Tá do Capanema aí, ó. Tem só a câmera fria hoje. Tá fraco o serviço e a BMW rosa lá, ó. Postada lá, ó. Aí lá. Capanema, velho. Será que essa aí... Ah, achei que você tava saindo de lá, ó. Vamos ver amanhã na volta. Vamos ver na volta que a Paz não entrou ali pra dentro, mas... Sei lá. Eu não sou... Não sou desse de parar, assim, conhecer pessoas famosas, né? Sei lá. Tenho vergonha, assim. Eu vou ali de conhecer e tirar uma foto. Cada um é cada um, né? Mas sei lá. Eu acho que não iria. Eu gostaria de ir lá na lojinha do Bruno Garcia. Lá, eu gostaria. Ou... Conhecer o bebezão do GBN. Quem mais? Cabelinho, eu já passei lá no garagem do cabelo. Também não parei. O Nene Macarrão também não gostaria de conhecer. Por causa de um vídeo uma vez que ele falou uns negócios. Sei lá. Acho que não... Muito pouca gente gostaria de parar e conhecer, assim. Ah, tá ali, então. Tário Capanema. Beleza, gurusão? Assim foi o vídeo. Não ficou muito bom o vídeo? Eu sei. Não precisa estar reclamando. Mas é isso aí. Aqui é um vídeo melhor. Vai lá você faz e grava e traz conteúdo. Um abraço. Tchau.